E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, recentemente eu assisti juntamente com vocês aqui no canal um vídeo de um canal né que foi a inspiração pro meu e ainda é porque ele posta alguns vídeos legais lá que volta e meia eu acabo fazendo também e tendo ideias em cima do que ele faz, faz um canal de teste bem legal Bom, seguinte, ele fez atenção aos detalhes, certo? E voltando a falar a respeito do vídeo do DJ né, que o GTA é tão incrível que tem coisas que tão insanas que você não vai perceber, você vai jogar, vai jogar, vai jogar e não vai perceber, por exemplo eu, quando eu joguei a campanha eu não tinha percebido um monte de eventos que acontecem no mapa, agora que eu faço esses vídeos que eu fui descobrir, por exemplo, sequestro de pessoas É, mano, tem vários mano, sequestro de pessoas na, na, pessoas roubando é normal né, tipo, o cara vai lá roubar a carteira da mulher e leva embora, é normal Mas se você dá uma andada no mapa, você vai ver um monte de coisa sinistra, isso aqui são os detalhes galera, alguns detalhezinhos, sabe aqueles detalhezinhos assim que você passa despercebido, mas quando você percebe você fala Caraca, moleque, louco! Seguinte, então vamos dar o play aqui, assistir esse vídeo, antes de tudo, se você joga GTA V no PC, precisa de grana para jogar online aí, comprar tudo que você gostaria de comprar e não pode Vai na descrição, check mods, resolve o seu problema financeiro, do seu amigo, do seu irmão, de qualquer pessoa que está com essa situação 750 mil até 20 bilhões e você pode parcelar um cartão e pagar no boleto, também tem para antigo geração, olha só que coisa linda né Então, vamos dar o play aqui, lembrando que o vídeo original está na descrição e o canal do VUCO também está na descrição Que você entrando no vídeo você vai para o canal dele, o canal dele é simplesmente insano mano Bora lá hein, atenção aos detalhes parte 2, a 1 eu já fiz tá galera, a 1 eu já fiz, olha já deu aqui alguns, alguns Bom, algumas coisas eu não vou conseguir entender, a destruição de rodovias, certo? Olha lá ó, que louco mano, que é uma coisa normal né, de qualquer cidade né velho, vai ter buraco né Ainda mais você, imagina um GTA, o GTA, o GTA é um GTA em São Paulo velho, São Paulo, as cidades do Brasil são todas buracadas né mano Olha lá ó, as alterações na rodovia altera, olha lá ó, a direção do carro, a suspensão do carro ó, ele passa, a suspensão baixa Detalhezinho, show, detalhezinho show, vamos ver isso aí Ah, o carro subindo a... normalmente um carro desse, um carro normal Ah, a questão da luz ó, olha só cara Porque você acha que parece que tá mais alto aquela parte ali? Não entendi muito bem não Os peixes Vamos ver Esse é o que? Ah, ele subindo o... subindo a muretinha, ele dá um pulinho né Não é aqueles jogos bugados que o boneco fica enroscando, tá ligado? A queda O certo era ele ficar né, ai, ai, mas aí ia ficar muito realista o jogo né Ficou machucada lá, ó, cortou aqui a testa Cortou a testa, machucou o braço As ondas Ó a onda quando bate na... nossa véi, é muito louco, ó, 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 quando ela bate na rocha Espera aí que tá entrando propaganda aqui Quando ela bate na rocha, ela dá aquele psss pra cima né Não passa dentro do boneco véi, ó lá, ó Não passa Ó, 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 não passa, ó Não, não invade a... Que louco Da hora, né, mano Olha lá, os carros As pessoas Eles esperam né Sinal abrir, fechar, tem tudo esses esquemas aí Ó, vai fechar o sinal Colocou no bolso o... celular É que tá em inglês ainda, eu não consigo entender, velho A turbina Ali o... Eu acho que o ar quente é a turbina, né Provavelmente a sombra da hélice A fragmentos de vidro Deu pra entender, né E o som Fragmentos e o som Do vidro caindo no chão Ó lá Caraca, moleque Você ouviu? Ó, não vou falar nada, hein Ó Mano Ah, o GPS perde sinal no túnel Ó Caraca Deu um Oscar pra esses caras Tipo tem o Oscar do... Tem, né O Oscar dos games, né Ó, eu acho que o GTA deve ter ganhado no ano Do que ele foi lançado Apesar que 2013 foi tenso, malandro Saiu, acho que GTA Saiu The Last of Us Se eu não me engano Dá uns jogos bons Bagulho de petróleo, né Certinho o funcionamento da parada Ó Tá ouvindo o barulhinho? Ó Eu não tinha entendido Mas depois eu vi Eu percebi que foi Será que o bagulho falta no óleo? Ó O carro com problema Problema no motor Carro com problema no motor As pedras Movimento Olha elas caindo Vamos ver Morreu Beleza Alguma coisa em relação ao hospital Saiu do hospital Ah Sai machucado, velho Tinha que sair com os corativos, né É Sair com Com os machucadinhos Depois que ele saiu do hospital Mano Tem essas paradas O pote quebrou Ó lá, ó Será que tá choque? Ó lá, ó Tá dando curto Mano Esse jogo é demais É muito detalhe, cara É muito detalhe É muito detalhe Galera É É compreensível O tempo que a Rockstar demora Pra trazer um jogo, velho E o quanto ela Ela tenta extrair o máximo dele E o quanto que a gente tenta extrair o máximo dele Que até hoje Cinco anos da sua existência Ainda tem canais Que produzem Como o meu até, né GTA Deu Deu uma caída Deu uma caída Deu Mas Tem um monte de molecada Que faz historinha No GTA Um monte de coisa E dá visualização Olha, ele tá debaixo, cara Tá debaixo do bagulho Vamos ver Textura O motor, né Ó a textura Não é aquela coisa assim Grudada, né Mano A laude Ó os bancos rasgados As texturas são bem Olha lá Lata São bem Olha lá, ó Se você parar pra prestar atenção Se você parar pra prestar atenção Você vê, ó Olha lá O matinho, ó Mano É muito detalhe, velho É muito detalhe, cara É absurdo esse jogo, velho Na moral Jogo é absurdo Ah, eu tenho que fazer o segundo vídeo Dos papel Ligando pra números aleatórios Ó a sombra do Phil Desgastado Olha lá Pintura desgastada Tem muito detalhe, cara O jogo Parece que foi pintado novo ali Por cima, né Detalhe das estrelas O céu Isso aí é risco de aviões Olha lá Risco de Trilha de avião, né Trilha de avião no céu A madeira quebrada no meio Não é aquela coisa assim Ó, cano vazando Tipo assim Não é aquela coisa Tá ligado Ctrl C, Ctrl V É muito Tá ligado Uma coisa é diferente da outra Muita coisa Muito detalhe, velho Nossa, fumacinha nos canos Olha só Então, galera É o seguinte Vai passar Cara Vai Você vai jogar Vão jogar Vão jogar Ele fez cinco Vídeos Mostrando detalhes Eu fiz o hack de primeiro Tô fazendo agora do segundo Talvez eu faça os demais Vai depender muito Mas Importante você deixar o like Compartilhar o vídeo E aí eu posso trazer Eu gostei muito do feedback do primeiro Que eu trouxe aqui E é isso aí, galera O vídeo original tá na descrição E é isso aí, cara O GTA é um jogo Simplesmente Incrível Cara É incrível 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 É A gente compreende Porque Fica tanto tempo Sem Lançar um novo Né É, moleque Os caras deram trabalho Pra fazer esse jogo aí E provavelmente O 6 Vai ser a coisa Vai render Um 6, 7 8 anos, cara Você vai ver O GTA 6 Vai render 6 a 7 anos Pode É Pode Pode escrever isso aí, mano Vai render Vai render pra cacete Então é isso aí, galera Espero que você gostou Se gostou Já sabe É nóis Se inscreve no canal Tamo junto E Oi